A questão do feminismo que se tem hoje, aquela questão subliminar, aquele feminismo, aquele, perdão, o machismo involuntário, às vezes numa brincadeira inofensiva, às vezes numa roda de amigos entre homens e mulheres, se tem aquelas velhas colocações que já são costumes na sociedade, mas que demonstram um entendimento machista, como esse brocardo que acabei de falar, por trás de um grande homem, que a princípio parece, a priori parece um elogio, mas não é. Se estudares muito bem, ele acaba sendo um costume inserido na sociedade de que a mulher precisa estar atrás do homem, mas ela é uma grande mulher, mas ela está atrás, não na frente. Então, esse ponto que a gente nota que falta desde o início do ensino pré-escolar, e aí vem um ponto que tu estava me mostrando num projeto de lei que tu apresentaste ali na prefeitura de Bento Gonçalves, no município de Bento Gonçalves, que trata esse ensino didático desde os primeiros anos letivos. Como é que foi essa construção que tu fizeste? É muito interessante isso. É, porque às vezes a gente fala de machismo e passa na cabeça das pessoas aquele machismo ostensivo. E não, a gente sabe que por muitas vezes ele é involuntário, ele é inconsciente, ele é fruto da criação, né, aquele machismo estrutural. Eu mesma me declarei, era muito machista, tive que aprender, tive que me desconstruir. E quando a gente pensa hoje numa sociedade já criada, a gente não pode ver só a pontinha do iceberg, né, a gente teria que pensar lá embaixo. Como é que foi a criação dessa pessoa e como é que a gente vai querer mudar esse comportamento? E eu não vejo outra alternativa senão educando as crianças e buscando trazer essa igualdade de gênero desde a infância. E são coisas muito involuntárias, assim, às vezes a reprimir o menino de chorar porque isso seria uma coisa de menino, já está trazendo essa diferenciação. E o que eu acho mais importante é tentar fazer com que os meninos entendam que ele e as meninas têm a mesma responsabilidade, seja pelos serviços domésticos, seja pela criação dos filhos, porque realmente no judiciário a gente vê muita diferença de gênero, principalmente nas questões familiares, né. A gente vê que a mãe é sempre sobrecarregada, que ela às vezes tem triplo a jornada e ela tem muito mais dificuldade para se dedicar à carreira. Então a gente tem que criar... eu não vejo outra maneira de tentar mudar esse cenário se não for realmente educando as crianças e buscando reconstruir esse pensamento da infância, estimulando o protagonismo juvenil, as próprias práticas de relacionamentos abusivos, de Maria da Penha, trazendo isso para o ensino fundamental, coisas que eles possam levar para a vida adulta e que vai fazer diferença. A gente sabe que o Titanic não afundou por causa da ponta do iceberg, né, o grande problema estava lá embaixo. Nos próprios casos de violência doméstica, eu discuto muito essa questão do agressor que às vezes ele diz, mas eu não bati na minha mulher. E ele não tem consciência de algumas práticas de violência psicológica, de violência moral, e ele não tem a consciência do quanto isso é tão degradante para a mulher quanto a agressão física.